E o Urs, e o Urs, que nunca tinha comido feijoada na vida. Vocês deram feijoada pro moleque? Calma, que nunca comemos feijoada na vida. Comeu aí, velho, comeu, cara. Não, não, falei assim, Júlio, vamos levar ele pra comer feijoada. É. Vamos sacanear esse alemão, porque ele só sacaneava a gente. A gente tentando sacanear ele, ele dava a volta na gente. Beleza. Cheguei pro Urs e falei, Urs, você já ouviu falar de feijoada, comida típica brasileira? Tchau. Bora comer? Bora. Ele e a mulher dele. Chegou lá, eu falei, Júlio, ele não vai conseguir comer. A mulher dele comeu mais que o Júlio. Porra? Não, a minha pesada não. A mulher dele come igual o Moribild. Come bem, velho. Ele comeu pra caramba, ela comeu pra caramba, ele ficou assim, ó. O Júlio colocava tanta pimenta na feijoada dele, e ele alemãozão ficava vermelho, ele ficava, uh, ele fazia assim, uh, uh, mas comeu, cara. Comeu, cara. Aí, beleza. Idale Guaraná. Idale Guaraná, ele é apaixonado por Guaraná. Xingou o Maurício, porque o Maurício não levou Guaraná pra ele, cara. Em Ohio. Ele chegou, viu a gente, cadê meu Guaraná? Ai, cara. Aí, vai vendo. Comeu pra caramba. Aí, o que nós tínhamos combinado? Depois da feijoada, vamos pro centro da cidade. Eu queria almoçar pra ele a galeria do rock. A gente ia almoçar a galeria do rock. Ah, que legal. Eu falei, Júlio, quando ele sai da feijoada, velho, ele tá perdido, cara. Que ele vai parar em cada esquina no banheiro. Nada. Nada, velho. Nada. É igual vira-lata. Ele almeu duas feijoadas e não foi ao banheiro. Nada. Nada. Aí, fomos lá no centro. Ele andou, bagunçou o caramba. Quando ele tava voltando, nossa, eu tô com fome. Ah, cara. O alemão desgramado. Tô lhe falando, cara. Aí, onde vocês levaram ele? Tudo que a gente tentou pegar o Werswars, deu a volta na gente, velho. Ele é o alemão mais brasileiro que tem. E quando chegou a feijoada, moz, ele pegou assim e veio primeiro o arroz, um pouquinho de torresmo em volta e veio a couve. Aí ele falou, é isso daí, a feijoada, cara? É comida saudável isso daí. Aí chegou a com boca gigante, assim. Ele, ah, não, agora sim, agora sim. Moleque é um viking, cara. É um viking, velho. Aí, o que vocês levaram ele pra comer? O que ele comeu depois? Ele gostou de coxinha. Coxinha. Guaraná, coxinha. Coxinha, cara. Coxinha, pirou na coxinha, cara. Coxinha de bar, velho. Ele comeu a feijoada e pediu uma coxinha depois. Ah, velho, que sacanagem. Ele comeu duas feijoadas e ainda mandou bala numa coxinha. Tá comendo, Mike, aqui no Corbucci Itzu lá, cara. É, ele tá bom pra disputar o Corbucci, viu? Ele tá bom pra disputar com o Corbucci. Corteia. German, guys. Like you, Tony Cross. Tony Cross? Tony Cross da Marumba. Tony Cross da Marumba. Começou, Julião. Quero ver você explicar. É a melhor comida do Brasil. É a melhor comida do Brasil. A melhor comida, a melhor comida do Brasil. Parece que comida limpa. Sim. 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 Não. Não, não. Não, não. Para mim, é muito fácil. É só o lado. Ah, realmente? Eu pensei que era o meio. Não, não. Não, não é o meio. Esse é o meio. Esse é o meio. Então, aqui nós temos black beans e meat, pork. Muito bom. E aí, Julião. Tem que ensinar ele, Julião, como fazer. Tem que ensinar ele, cara. Não? Uhum. Você gosta do pepe? 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 Você gosta do pepe? Depende. Depende? Depende? Se você quiser ver eu morrer... Não, não, não. Não, não. Não, não. Ok. Eu tenho um pepe. Oh, f***. Um pepe. Um pepe. Oh, f***. F***. Ele se perca duas vezes. Uma vez com a comida e outra vez no toilete. Sim. Sim. Isso é o pepe. Três tipos de pepe. É... 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 Isso é para você, cara. Oh, oh, oh. Jamaica é branco. Jamaica é branco. Olha. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Achtung, Achtung. Mas nós vamos tentar. Vamos lá. Vamos lá? Vamos pegar alguma comida. Agora eu vou com isso. Sim. Hoje ele está cavalheiro, hein? Hoje ele está para compensar ontem. Depois da piadinha de ontem. Depois da piadinha de ontem. Está vendo como ele é machista? Está servindo a garota dele, cara. Nada mais justo, cara. Está de boa até, né? Está tranquilo, está tranquilo. É. É. O que é alemão. Ah, sim. Estou mais férindo. e a comida aqui e a comida pode ser mais eu gosto dela eu gosto dela é feijoada e o rosto em português arroz Você sabe que ela era vegetariana, e se ela me conhece, eu comecei a comer com o chão E agora ela está comendo mais carne Ok, o que está faltando? Isso é parofa Parofa, diga parofa 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 O que é isso? Na Alemanha é chamado semelbrösel Diga semelbrösel Diga semelbrösel 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 Puta que pariu Diga para ele o que eu te disse no carro Eu não sei como dizer Eu estou ensinando um monte de palavrão para ele Já ensinei tudo Já falou Falou para a Bia e a Bia falou E era tipo filha da puta Exato Era tipo filha da puta Na Alemanha é filha da puta Onde é isso? Filha da puta Na Alemanha? Você pode dizer Julenço 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 Vocês entenderam, né? É isso aí Tem um... Marseio É... 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 É o mesmo que uh... São asーボ... Está shoot É caro? Nossa... É coinedente Eu gostei Puta dentro Tua O que é isso? Essa é a bean sauce Eu gosto Vamos ver Vamos ver O torresmo é crocante Sabia que ele ia gostar? Fiquei com medo cara Agora vamos ver ela Hum Não é tão bom É muito bom Passamos no teste da feijoada Ele já está comendo de colher Tem mais brasileiro que isso? Não Ele é brasileiro Não é brasileiro Não é brasileiro Cara, eu estou de cara Olha aqui O que é isso? Ela está perguntando É bom O que é isso? É o porc 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 É É É É É É o porc É o porc É o porc A brinqueda daqui é boa demais, né? Eu posso comer também, Júlio? Você tá na dieta? Não. Não? Você nunca fez dieta, né Maurício? Pô, senta aí logo e come, velho. Aí eu vou filmar um pouquinho de você pra mostrar. O brinquedo é grande, hein? A galera não tem noção. O Maurício parece que ele tá pilotando um carro aqui. Tá segurando? A câmera assim é uma câmera gigante, cara. Chique, né? Oh, senta aí e come algo. Ah, tá vendo? Ele falou pra comer. Pra você comer. Sente aí. Sente aí agora. Diga aí, Júlio, por que você não tem o pão? Deixa eu provar. Isso? Isso, para os filhos. Para os filhos. Isso é para os filhos? Não é um bom signo se não vier rápido. Não é um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Ok. Ok. Oh. Ok. Um pouco. Ok, meu. Devemos servir. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. É um pouco forte. Vai! Não é um pouco forte. Não é um pouco forte. Fui bem. ele colocou com um monte de comida can I get another ok yeah I'm a little bitch you know oh oh O que é isso? Maravilha Tony, eu venho super forte Tof? Pussy Chama ele de mariquinha Pussy, mano Chama ele de mariquinha Aí, pegou pesado agora Olha o Júlio Isso é o que eu falo Não pussi Não pussi 7,1 7,1 Cora Você vai ver o que? Não pussi Não pussi Não pussi Não pussi Não pussi Não pussi O que é esse cara? O que é esse cara? O que é esse cara? Você vingou 7,1 Não pussi Não pussi O que é o peixe? Boa! 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 Eu acho que o que é o peixe Isso é muito bom Isso é tudo bem Isso é tudo bem O problema é o... Sim, depois Depois Dica duas vezes Queima duas vezes, Júlio Na entrada e na saída Aí sim, hein, garoto É isso aí Eles têm coxinha? Eles têm coxinha? Coxinha Ah, coxinha Coxinha Eles têm, eles têm Você quer uma? Sim, vamos pesquisar com o peixe Sim Vamos lá Eu vou chamar ela para perguntar 5 reais Eu não sei 50 cento Pedi uma coxinha, Júlio Uma coxinha para acompanhar Dá uma olhada Pirou na coxinha brasileira Na coxinha Com feijoada Fala coxinha 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 é boa Coxinha é boa Ha, moleque Coxinha e Guaraná Coxinha é boa É o melhor Eu amo você É legal, né? Olha a esposa Off season Off season, baby Off season Juleira, trouxemos o alemão na feijoada, Juleira Olha Dá uma olhada Cara, o bicho comeu duas pratadas monstras E além da pratada, ele mandou uma coxinha Não sendo suficiente Ela Comeu bastante também feijoada e mandou uma coxinha por cima Off season Off season Ele está falando que está na dieta, está tudo tranquilo E a coqueluche aqui é o Guaraná, né Maurício? Nossa Olha Música Música Música